Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Agradecemos a sua audiência. Vamos falar do estado do Tocantins, no Vale do Araguaia, uma grande fazenda, 4.117 hectares, 851 alqueirões, uma fazenda de dupla aptidão, excelente região para agricultura, safra e safrinha. A área aberta, 1.185 hectares, plantando lavoura atualmente em 850 hectares. Uma área de 150 hectares está em processo de licenciamento para plantio de lavoura. 335 hectares em pastagens com várias divisões de pastos. Área total com excelente aproveitamento para agricultura. Altitude 240 metros. Uma topografia plana, semiplana e levemente ondulada, toda mecanizável. Teor de argila de 25 a 35%. Tipo de solo, terra amarela e terra avermelhada. Índice pluviométrico é o que tem de melhor. Chuvas para safra e safrinha. De 1.900 milímetros a 2.200 milímetros por ano. Recursos hídricos. Nascentes, córrego. Duas grandes represas e margeando um rio com bom volume de água. Possibilidade de outorga para irrigação. Logisticar. 14 km 2 fal. Várias estradas internas com bom acesso. Tem feitorias. Duas casas-sédios muito boas. Cantina. Área de lazer. Escritório. Barracão. Três poços semi-artesianos. Um poço artesiano. U-RAL completo. Energia elétrica. Muito bem estruturada a propriedade. Documentação totalmente regularizada. Possui três matrículas. Possibilitando a venda também em separado. Preço por hectare. R$ 26.860. Preço total. R$ 110.630.000. Condições de pagamento. Entrada e o saldo a combinar. Comprador e vendedor. Nossa imobiliária cresce a todo dia. Graças aos nossos companheiros e parceiros. Atuamos no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará e Maranhão. Temos centenas de imóveis à sua disposição. Trabalhamos exclusivamente com compradores e vendedores. Se você tem uma fazenda para vender ou comprar, fale com o nosso time através desses números aqui. Nós estamos prontos para lhe atender.